Abre a, pá! Tá filmando? Abre, pá! Abre! Vocês viram os moleques! Tomando bem teu cu, carai! Eu quero ver seus filhos dos moleques! Olha que lindo, ele é massa! Gavuuu! Gavuuu! Pode tomar de cá! Gavuu! Não, não quero dizer. Não, vamos tirar, ela tá filmando, você viu? Ih, gaysão! Você não pode estar filmando? Para quê? Vimos um moleque fumando maconha e colocando... Cadê? Onde é que eles estão? Brasil, gente! Eu tava passando latinha lá no... no balão de reciclagem, é que aconteceu isso? Que pegada, irmão! Caiu um pouquinho de cima e a cabeça! Foi a gente jogou, caiu, se foi malé! Desculpa! E ela tá filmando eles, nada não! Não! Estamos tirando o ponto das pessoas que agrijam sem saber as coisas! Não, 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 não! Onde fazer? Olha as pombas... Olha as pombas... Olha as pombas... Como é que você fica aqui? Como é que vai jogar no papel? Para! Tá, vai mais caí, se vai querer! Um pouco da vida! Tenta! Pra que ir embora! Um pouco da vida! Tenta! 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 Tenta!